Preço baixo, variedades, agora tem um nome! Passo a passo calçados, as melhores marcas e os modelos mais cobiçados do momento! Calçados masculino, feminino e infantil, com as melhores formas de pagamento! Passo a passo calçados, passa lá que tá barato! Se o seu problema é gordura no fígado, boca amarga, dor de cabeça, intoxicação, conheça Profigo! Profigo é um tratamento para fígado, estômago, rins e pâncreas! Peixoto de Azevedo, você só encontra nas redes de farmácia mais barato! Na última semana explodiu a mais nova onda, que é denegrir! Caluniar, defamar as pessoas! E aqui em Peixoto de Azevedo, várias mães compareceram na polícia militar para estar fazendo o boletim de ocorrência contra algumas meninas que estão colocando foto de suas filhas no intuito de defamá-las! Uma brincadeira que não tem graça nenhuma, está difamando várias jovens no município de Peixoto de Azevedo! Uma seleção com várias fotos de várias meninas diferentes, sempre com um título ofensivo! Exemplo, marmitas de Peixoto, cornas de Peixoto, as que mais traem Peixoto e outros mais! Diante desses vídeos que chegaram até o conhecimento de várias mães, que notou que suas filhas estavam no comportamento diferente, tristes sem sair de casa! As mães decidiram tomar uma providência, registraram o boletim de ocorrência na Polícia Judiciária Civil e entrarão com uma ação judicial que pode render multa de até 13 mil reais para quem produzir esse material e também para quem repassar nas redes sociais! Calúnia, difamação, injúria e outros crimes mais está sendo cometido nesse material! Como que você ficou sabendo desta situação envolvendo a sua filha? Pelos estátulos do WhatsApp, eu abri meu estátulo, a minha menina mandou uma foto para mim também, falando para mim, eu entrei no estátulo e estavam lá os vídeos! É, a minha mesmo, fizeram uma brincadeira com ela na área da minha casa, ela estava dentro da minha casa! Minha filha não sai sozinha, ela só sai com a gente, ela é de menor ainda, ela tem só 13 anos, é uma menina, não tem nem corpo assim de moça não, é uma menina! E fizeram a montagem, colocaram assim, a gente fica bem chateado com essa situação, muito chateado mesmo! Já fui ao Ministério Público e se preciso for, eu vou até no inferno para resolver! E esta situação está trazendo um trauma para a sua filha, que ela não quer nem sair de casa? Isso, ela disse que não quer estudar mais, não sai de casa e disse que quer ir embora de Peixoto! É uma cidade que ela cresceu aqui, então fica difícil, né? E usaram foto da sua filha em dois vídeos aí, que está defamando, caluniando e também trazendo danos morais! Isso mesmo, fizeram dois vídeos com ela, né? E há dois meses atrás eu tive um outro problema também, de uma colega de escola que também fez uma montagem com ela, eu tive também que ir atrás, então assim, está ficando difícil! Se a gente não realmente, não vir na delegacia, não fizer um boletim de ocorrência e não for atrás, isso só vai tomando proporções maiores, né? E denigrindo a imagem das meninas, né? Que estão agora entrando aí, virando mocinha, entrando no ciclo social e aí vê a sua imagem na rua como se fosse, como no vídeo fala, puta! Como assim, puta? Né? Então é difícil para a gente que é mãe aceitar uma situação dessas! E a nossa equipe de reportagem está aqui no escritório de advocacia para estar conversando com o doutor Rui, para entender um pouco mais sobre esse crime que está sendo cometido nas redes sociais! É, efetivamente, a moral das pessoas tem que ser preservada, isso é um preceito constitucional, está previsto na Constituição Federal, efetivamente, constitui crime de calúnia, injúria grave, entendeu? E caracteriza até dano moral! E se for menores, no caso, quem está cogitando mais são menores, né? Que estão usando imagem, falando besteira, injuriando essas pessoas, essas menores representadas pelos seus pais podem ingressar com uma queixa crime de imediato, inclusive pedindo dano moral! E o alerta é que fica para as pessoas que estão compartilhando, colocando esses vídeos nos seus status, que tirem urgentemente! Pois se a mãe de alguma dessas meninas tirar a print do seu status, fazer o boletim de ocorrência, você também será julgado, processado e ir preso ou mesmo pagar a indenização! Sim, concorre no mesmo crime! Se alguém divulgou, outro repassa ou apresenta alguma crítica em forma, vamos dizer, de bullying, algum comentário, também corre na mesma pena! Se o seu problema é gordura no fígado, boca amarga, dor de cabeça, intoxicação, conheça Profigo! Profigo é um tratamento para fígado, estômago, rins e pâncreas! Peixoto de Azevedo você só encontra nas redes de farmácia mais barato! Preço baixo, variedades, agora tem um nome! Passo a passo calçados, as melhores marcas e os modelos mais cobiçados do momento! Calçados masculino, feminino e infantil, com as melhores formas de pagamento! Passo a passo calçados, passa lá que tá barato!